Fomos para Phu Nhan, no Vietnã, para conhecer as cavernas maravilhosas que tem pela região. Fica dentro de um parque muito grande e tem vários tipos de cavernas. Nós escolhemos a Paradise Cave. Você fecha o passeio antes da viagem e você vai ter um guia que vai ficar com você por todo o trajeto. Se você quiser conhecer apenas a caverna no início, você não vai precisar e você vai ver, mas ela é bem comum, assim como as outras cavernas de outros lugares da Tailândia, enfim, na Ásia. Nós escolhemos fazer um passeio que vai por dentro mesmo da caverna, em lugares que poucas pessoas vão visitar. Tanto que só fomos num grupo bem pequeno de cinco pessoas e mais o guia. Estalactites e estalagmites é o que você mais vai ver. Formações rochosas muito curiosas, feitas há milhares de anos, com cores diferentes e formatos muito engraçados. Nesse início da caverna, você anda por um trajeto feito de madeira, com rampas e escadas, só apreciando a caverna por dentro. Você não pode encostar e nem chegar perto de umas partes, por isso que o passeio mais longo é mais interessante, porque você pode olhar bem de pertinho e até encostar em algumas partes. Sem dúvida, é uma caverna imensa. É uma das maiores cavernas na Ásia e realmente foi a maior que nós visitamos no continente. Você vai ver todo tipo de formação rochosa, com brilhos surpreendentes. Mas isso é a água, ela faz esse tipo de coisa nas rochas. Você pode entrar também dentro de outras cavernas menores, dentro da caverna grande. Sim, às vezes é um pouco apertado, mas é uma aventura garantida. Olhe as formações dessas rochas como são curiosas. Você anda com esse capacetezinho na cabeça o tempo inteiro. É ali que vai iluminar os espaços e o caminho por onde você andar. São impressionantes as formações que você vê no teto e no chão. Essas pedrinhas são água, água que foi rolando pela terra tem milhares de anos. Parece um amendoim, né? São bem lisinhas. E um cupcake milenar, a gente também viu por lá. Olha só que curioso o barulho que essas pedras fazem. É só você tocar e elas fazem sons diferentes. É claro que o guia sabia fazer melhor que a gente, né? Mas vamos tentar. Não. É, não tem. Isso aí, acho que vocês não estão conseguindo ver. Estamos tentando catar a gota do teto. Deixa eu mudar a posição da câmera pra ver se você... Opa, viu, né? Caiu no meu olho. Sim, há muitos trechos com água corrente também, dentro da própria caverna. Tem até 3 metros de profundidade. Por isso é importante você ir com uma roupa que eu possa sujar e molhar pelo caminho. Nós passamos por muitas poças. Aqui a gente já pode ver água escorrendo pela rocha. Não se preocupe, o ar lá dentro é muito puro. Você respira tranquilamente e não tem esse problema de ficar caustofóbrico porque tá dentro de uma caverna. O espaço é muito grande. Como esses meninos são muito aventureiros, eles entraram nessa água aí. Estava geladíssima. Mas vamos lá, né? Entrar, nadar num rio dentro de uma caverna é outra coisa. Nós adoramos a experiência de conhecer uma caverna desse porte na Ásia. É muito diferente. E você aprende muita coisa também. A gente super recomenda esse tipo de passeio e você vai saber tudo lá no nosso blog. Se gostou, curte e compartilha com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e ficar por dentro de várias dicas e lugares de viagem. Até a próxima!